Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui passando o aspirador e vou passar aqui na escada agora, né? Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde que eu tô em casa, sete e meia, acordei sete e meia e, né, tô passando o aspirador que já acendi o fogo porque tá chovendo e, gente, tava fazendo calor já, né, que a gente já entrou na primavera, é, três dias, há três dias, que foi domingo, domingo, fez tanto calor que o povo tava tudo de roupa regata, as meninas, né, mais novas, topzinho, barriga de fora, tudo de camiseta regata, os homens também, tudo de camiseta, roupa manga curta, short curto, gente, antes de ontem, segunda-feira, aí começou a esfriar um pouquinho, mas ainda dá pra quem tem coragem, né, esses jovens são mais atirados, não tem medo de levar um corpo diário e ficar, pegar, adoecer e, mas aí na terça e ontem, gente, esfriou geral mesmo, eu saí, ai meu Deus, ontem, terça-feira, quase que eu me lasco porque eu ia sair, né, com a jaca mais ligeira aí eu saí ali no, no, na baranda, olhei o termômetro, quando olhei o termômetro, zero grau, dito, Jesus, vai sair com a jaca ligeira, gente, tinha morrido congelada no meio da rua aí coloquei a mais pesada e ontem também, mesmo, gente, e hoje chovendo de novo também ai, tá frio, 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 meu marido já acendei o escalamento, acendei o fogo, tô limpando aqui ele saiu, foi numa cidade aqui um pouco mais distante se chama Clés, é lá onde minha filha nasceu não é muito longe não, né, uns 15 minutos de carro se não tiver tráfego, em 15 minutinhos ele foi lá porque o o bidone dele imundisse o tambor de lixo, né, como a gente chama no Brasil aqui é de 80 litros aí, um dia eu coloquei fora e quando ele, quando eu voltei pra, né, quando o carro passou e eu fui pegar tava sem as rodas, eu acho que quando porque não é o pessoal que coloca com a mão, não tem um braço mecânico, aí eles engatam o o tambor de lixo, né e aperta o botão e o braço levanta e joga assim dentro do do carro do lixo eles não tocam no tambor do lixo, né, só pra colocar perto do braço mecânico e eu acho que quando ele, o braço baixou pra jogar o lixo dentro, eu acho que a roda deve estar frouxa, caiu dentro aí tava sem as rodas aí a outra semana que eu coloquei, eles colocaram um papelzinho que era pra ele ligar no número e trocar, aí eu liguei agora de manhã aí meu marido foi lá trocar só que de 80 litros, eles dizem que não fazem mais, ou é de 60 litros menor, ou de 120, parece que ele falou, 110, não me lembro aí ele vai pegar os 60 litros mesmo, aí foi lá trocar, eu vou cuidar aqui com essa inspirador aqui na minha escada limpar aqui a gente releva essa parede aqui, a gente vai ter que pintar essa casa esse ano é meu marido quando sobe que ele vai na garagem acender o fogo né, de inverno e passa sempre roçando os braços na parede, que é o braço que ele enfia dentro na caldaia, né aí vem sujo de de tirna, como a gente chama no Brasil é aquela coisa preta, né, do carvão da lenha que fica tudo ao redor da caldaia porque acende o fogo aí ele passa roçando na parede, aí eu limpo mas fica desse jeito, não limpa direito mas esse ano a gente vai pintar a casa de novo, se Deus quiser aí vai a gente limpar essa imundícia aqui que eu limpo, mas fica a marca horrorosa ai, homens deixa eu cuidar gente vou colocar aqui lá na tá escuro, porque tá nublado chovendo esse perfuminho pra ambiente, né casa nova é um negócio de coisa de casa tem de tudo eu comprei isso aqui e um um que é de colocar pimenta ai gente, peraí, deixa eu abrir isso aqui de colocar pimenta não, gente, de colocar sim, pimenta do reino em grano, né pra matinar assim na hora ai ai meu Deus cadê o negócio? eu perdi tá aqui ai eu comprei isso aqui também vou botar ali na na escada molhar aqui ai eu viro vou botar lá na escada vou deixar ele aqui no cantinho quem tem perigo de meu marido desastrado derrubar ai esse aqui é que eu vou expulsar pela casa também e esse e esse ó escurão e esse aqui é pra que eu vou trocar os lençóis já troquei já tá na máquina vou colocar os limpos e expulsos os lençóis aqui na lavanderia eu tenho esse aqui tá quase acabando lavando roupa os lençóis as toalhas as coisas que eu tirei e cadê aqui no banheiro tem esse aqui ó tá quase seco também eu penduro essas coisinhas assim é de perfuminho também no outro também tem gente hoje é quinta-feira né eu comecei esse vídeo ontem aí eu saí agora de manhã e voltei agora meu marido acabou de de sair de novo ele foi me buscar lá embaixo que eu vim com trampo tá chovendo né muito e eu já tinha perdido a corieira porque a corieira era de 12h55 porque a partir de hoje não tem mais escola só depois da páscoa agora aí os horários mudam né dos ônibus na se não tem escola o trem o trem continua né normal só no domingo que mudou o horário mas né aí eu vim com o trem o trama e desci ali embaixo e ele foi me pegar aí ele saiu foi deixar minha filha ali que ele foi levar ela num que tem vai ter os preparativos né da missa de páscoa e uma vez um tempo ela fazia quiriqueta quiriqueta é é quiriqueta né que chama no Brasil também não né é coroinha né ela fazia coroinha é e mas agora ela não faz mais mas ela ajuda na igreja né leitura essas coisas quando tem natal ano novo páscoa essas coisas tem as leituras as coisas ela participa não mais vestida da coroinha né mas ela ajuda na igreja aí tem uma reunião que é pros preparativos com coro canto as leituras todas essas coisas aí meu marido foi deixar ela lá que hoje de noite tem a missa de oito horas e né que é pra missa de hoje e pra missa de páscoa de domingo e aí ele foi deixar ela lá e vai ficar esperando ela pra trazer porque é mais ou menos uma hora uma hora e meia por lá aí eu coloquei água no fogo ali fazer um macarrãozinho pra me comer que hoje eu não como carne também né aí vou mostrar umas coisas aqui que eu comprei duas coisas mesmo só que tava faltando uma laca que eu fico esse monte de cabelinho aqui pequeno e me dá agonia me dá fastidio aí eu coloco passo laca assim pra não ficar tudo espetecado assim a minha é dessa aqui ela não é ela tem um toque mórbido né é não fica duro que tem aquelas lacas que você passa e o cabelo fica duro parecendo um pedaço de pau mas não é você passa a mão normalmente não sente nada mas ela fixa bem essa aqui a minha tá acabando a minha filha usa acabou a dela e ela passa pra minha aí eu vou deixar o resto pra ela e pega só pra mim não tem jeito aí peguei dois pacotes de salvietina nessas aqui de bebê né que eu coloco no banheiro eu compro essas de bebê gente porque aquelas íntima quando eu encontro os pacotes assim grande assim daquelas íntima eu compro mas é difícil a gente só encontra os pacotinhos bem pequitinhos assim tem 10 20 de salvietina dentro e a última que eu comprei não é boa não é boa você na hora que você tira daqui do saquinho você começa a abrir a bicha já tá se abrindo esbalangando toda e essas aqui são bem melhor bem mais resistente aí eu compro essas de bebê tem 72 em cada uma né e foi cada um pacotinho desse custou 1 euro é a laca deixa eu ver quanto custou a laca é Lidor 1,90 aí comprei um creme dental né daquele carvão ativo o creme dental foi dente fritio do 2,35 e um desodorante também nossa a gente falar em desodorante agora eu tava sentada né que eu aperto porque a descida daqui você tem que apertar um botãozinho senão passa direto se você não prenotar a parada porque é tipo o paizinho é pequenininho você tem que prenotar apertar um botãozinho vermelho que tem lá e a luzinha acende lá dentro e o maquinista sabe que você tem que descer na próxima parada aí quando eu me aproximei da porta assim né meu Deus tinha dois um rapaz e uma moça sentada assim ouvindo as músicas rock aqueles né que gostam de dar tudo de preta maquiagem preta bem pesadona cheia de piercing meu Deus uma catinga de sovaco meu Deus do céu misericórdia eu não entendo esse povo não tudo de iphone na mão mas não tem condições de comprar um desodorante eu não entendo não deixa eu ver o desodorante foi ai meu nome desse desodorante aqui black white minta dente nível 2,39 aí comprei um detersivo pro pavimento né pro passar o pano na casa esse aqui a muquina não na muquina não smake pavimento 1,49 esse aqui é um litro 1,49 e comprei esse aqui que é a muquina isso aqui é a mesma coisa que tem aquele vanish eu acho que tem no brasil também vanish que a gente coloca na máquina de lavar pra tirar marcas né das roupas isso aqui é a mesma coisa só no muquina aquele é vanish e esse aqui é a muquina e esse aqui foi 2,99 porque o vanish custa os olhos da cara então pronto foram só essas as coisas que eu comprei e a bolsa porque eu tenho sempre uma bolsa dentro da minha bolsa mas eu esqueci quando eu compro essas coisinhas pouquinho assim eu sempre tenho uma bolsinha que ela está até aqui que eu tirei tinha comprado outras coisas outro dia e deixei aqui vou já colocar aqui porque senão eu esqueço então toda vez tem que comprar uma bolsa porque aqui você compra as coisas se você não tiver bolsa você tem que pagar aí eu peguei essa aqui que era mais resistente porque eles dão aquelas bolsas velhas de plástico que você coloca as coisas como tinha esse aqui que era pesado e esse aqui que era mais pesado eu não chegava nem na porta do negócio saindo do caixa para chegar na porta eu já estava rasgando aí eu paguei 35 centavos nessa aqui que o plástico é bem mais resistente aí é o jeito agora serve para juntar lixo quando meu marido for jogar lixo encher de lixo e jogar no lixo 35 centavos aqui é assim gente se você não não levar a bolsa você leva as coisas na mão se você não quiser pagar e eu tenho um monte de bolsa aqui mas eu tenho sempre essa aqui eu tinha esquecido já vou colocar aqui de novo manda aqui uma tacinha de vim para ir almoçar vídeo foi esse já está enorme fiquem todos com Deus ótima semana santa para todos eu vou trabalhar semana santa páscoa né semana santa já está acabando a páscoa para todos quem é católico quem não é todo mundo mesmo jeito até o próximo vídeo tchau 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 tchau